Ha, reino na base, ha ha ha, pra desespero dos muitos, tamo de volta Sonhei com ela, acordei com dor de cabeça, em fazer merda você foi a mina perfeita Vou fugir daqui, é, antes que anoiteça, essa confusão me causou uma enxaqueca Impressionante o jeito que ela senta é a sensação, te deu oportunidade e tu ficou de cartação No quarto clima esquenta, tem que aguentar rojão, tu arranca a maldade que tem nesse coração, ousada demais Bandida, senta-no na peça, é uma maravilha, respeita o pai que te forca e te ensina Deixa de caô, não se emociona, só quica, ousada demais Bandida, senta-no na peça, é uma maravilha, respeita o pai que te forca e te ensina Deixa de caô, não se emociona, só quica, ha ha No bico da ponto trinta, é anda de Evoque, o de Kavazaki Ninja Ha ha, o que tu quer, nós patrocina, as que entrou na van é amizade colorida Ha 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 Desculpa pelo transtorno, ha 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 É o nome do meu álbum novo, tamo de volta Sonhei com ela, acordei com dor de cabeça Em fazer merda, você foi a mina perfeita Vou fugir daqui, é, antes que anoiteça Essa confusão me causou uma enxaqueca Impressionante, o jeito que ela senta é a sensação Te deu oportunidade, tu ficou de cartação No quarto clima esquenta, tem que aguentar rojão Vou arrancar a maldade que tem nesse coração, ousada demais Bandida, senta-no na peça, é uma maravilha, respeita o pai que te forca e te ensina Deixa de caô, não se emociona, só quica, ousada demais Bandida, senta-no na peça, é uma maravilha, respeita o pai que te forca e te ensina Deixa de caô, não se emociona, só quica, ha ha No brico da ponto 30, peranda de Evoque, Utica, Vazac, Ninja O que tu quer, nós patrocina, as que entrou na van é amizade colorida Desculpa pelo transtorno, é o nome do meu álbum novo Tamo de volta